Amplitude, localização, espaço arejado, claro, é a opção que Frank Corretor de Imóveis traz para você, disponível para locação na rua Lino Coutinho, a poucos metros da estação Sacomã do metrô. Veja só, um imóvel amplo, bem distribuído, com dois dormitórios, uma ampla sala, um imóvel realmente que merece ser conhecido por você. Eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve. Veja só, realmente um imóvel fantástico, prontinho, todo preparado para receber a sua mudança. Veja só, uma área externa, uma área de serviços, que também pode ser utilizada para a sua área de lazer, uma casa totalmente independente, uma casa muito aconchegante, muito gostosa e bem localizada, como eu já disse. Detalhes envolvendo características do imóvel, valores envolvidos, você encontra acessando o meu site www.franccorretor.com.br Selecione o código referência 346. Lá você terá todas as informações para incentivar você a agendar comigo uma visita a esse que eu espero, sinceramente, possa ser o seu novo endereço. Um abraço.